Boa tarde a todos do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a minha mexerica. Aqui ela está... Ela cresce... Ela nem cresceu, olha. Como é que está acontecendo? Ela não cresceu. Aqui, olha. Esse tamanzinho e está caindo tudo. Olha aqui no chão quantas tem. Olha só, está caindo tudo. Não cresceu... Aí elas começam a cair. Estão caindo tudo. Não vai dar nem para aproveitar. Eu não sei... Se é sombra, se está com muita sombra no local. Aqui, olha. Vocês podem ver que tem umas que... Aqui, olha. Apodrecem no pé. Aí, caiu outras. Aqui, olha. Ela apodrece no pé. Aqui, olha. Só esbarrar ela aqui, olha. Eu acho que é algum tipo de doença. Gente, se alguém souber... Se isso é uma doença, alguma coisa assim... Se alguém souber, deixe aí nos comentários para mim. Porque é muito estranho. Não sei. De repente, pode ser a sombra, né? Tem muita sombra no local. Eu tenho que podar aqui porque está... Está muito fechado, olha. Pode ser... Muita sombra. Pode estar ocasionando isso, olha. A gente pode ver que está muito fechado, olha. Eu estou esperando o tempo melhorar porque eu vou fazer uma poda. Tem que fazer uma poda bem radical aqui porque... Está dando muita sombra aqui. Eu estou achando que a sombra está prejudicando ela. Pode ser. Só pode ser isso. Porque, assim, olhando... Olhando as folhas, assim, não aparenta nenhum tipo de doença. Não aparenta nenhum tipo de doença. As folhas estão ali só. Mas, assim, não dá para te dizer o que está acontecendo. Está caindo tudo. Podem estar vendo aqui no chão quantas tem, olha. Como está caindo tudo. Elas nem crescem aqui. A outra é podre. Ela não apodrece. Quando não cai, elas apodrecem no pé. Aí eu vou estar fazendo uma poda aqui nessa semana ainda. Para melhorar um pouco aqui a entrada de sol. Estou achando que é muita sombra. Aqui, gente, já fiz uma outra porquinha nesse limão. Porque é um galho muito grande, olha. Vocês podem estar vendo. Aí, na poda, eu teria que cortar ele e perder esse galho inteiro. Então, eu resolvi fazer uma porquinha aqui. Porque aí eu vou aproveitar esse galho inteiro. Quando eu estiver enraizado, eu vou estar mostrando para vocês. Para não perder esse galho, eu vou fazer um... Aí eu fiz isso aqui. Para não ter que cortar ele todo, né. Ter com pena de perder o galho inteiro. Aqui, gente, o alho já está brotando. Aqui eu plantei. Quem viu o outro vídeo, pode ver que ele já começou a brotar. Já está soltando um brotinho aqui. Está vendo? Rapidinho ele brota. Vamos ver a evolução dele depois. Aqui, gente, aquele mamão que eu passei grande para o chão. Pensei que ele ia morrer, mas... Ele está resistindo. Já soltou uma moção de folhas. Daqui a uns dias ele vai começar a produzir. Olha como é que a chuva é boa. Já começou a sair brotos novos na minha lima. Tem uma lima aqui, olha. E tem outra aqui, olha. Isso aqui é a lima da pérsia. Mas a formiga andou cortando. Baixou uma formiga aqui, olha. Me cortou muita coisa. Aqui a minha bananeira, gente. Isso aqui é prata mel, olha. Depois que soltou. Joguei terra aqui. Olha que mundo bonito aqui soltou, olha. Elas gostam muito dessa terra. Aí, broto bonito aqui. Tem outro, eu vou deixar para vocês, olha. Olha aqui, um outro broto que saiu há pouco tempo. Olha o tamanho. Depois que eu joguei a terra aqui no pé delas. Está vendo? A jabuticaba também já começou a soltar brotos novos. Porque em breve já vai começar. Chegando o frio já começa a jabuticaba a produzir, né? Não sei, vamos ver esse ano se essa aqui vai produzir. Se produzir vai ser o primeiro ano dela. Vamos esperando para ver. Como vai reagir. Gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Com todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.